E a carteirinha do autista criada há poucos dias pelo governo do estado já pode ser emitida. Saiba como com o repórter José Porto. Vamos ver. Esse documento, a carteira do autista, é extremamente importante para a garantia de direitos. Há uma dificuldade muito grande na maioria das pessoas em reconhecer quem tem essa deficiência, aspecto autista, seja na fila de um comércio, um atendimento no setor público. E a meta desse documento é justamente identificar e garantir acessibilidade e direito a essas pessoas. Essa carteira vem justamente para contribuir com essas pessoas que possuem o autismo e com seus familiares, no sentido de identificá-las e melhor contribuir no acesso aos direitos sociais. Existe uma ideia ou uma perspectiva de quantas pessoas com essa deficiência nós temos em Mato Grosso, secretária? Isso ainda não é conhecido? Olha, nós temos uma média, isso é uma estimativa, cerca de 2.500 em torno. Mas isso é apenas uma estimativa dos estudos que nós já fizemos. Porém, a gente não é uma certeza ainda, porque justamente a carteira do autista é para além da carteira também um momento de estudo e de levantamento para que a gente realmente reconheça e a partir daí estabeleça políticas e ações voltadas a esse público. Como que faz essa carteira? Existe um procedimento aí que pode ser inclusive tudo eletrônico, por e-mail, pelo site. Qual que é o primeiro passo para ter esse documento? Sim. Esse documento vai ser confeccionado pela Secretaria de Estado de forma gratuita. A Secretaria de Estado de Assistência Social, em parceria com as unidades de CRAS, todos os municípios. Os CRAS, vocês devem procurar as unidades de CRAS para fazer essas carteirinhas, exceto quem mora em Cuiabá e Varzegrande. As carteirinhas vão ser feitas diretamente aqui pela Secretaria. Vocês devem procurar a nossa Secretaria de Estado de Assistência Social ou enviar através do e-mail a documentação. RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4, e a certidão de nascimento, a criança que não tiver a identidade, e o atestado que comprove que a pessoa tem o autismo. Vocês devem escanear e mandar para nós, para o e-mail, carteiradoautista.cetasc.mt.gov.br e o formulário que é o requerimento da carteira que está disponível no site da CETASC, cetasc.mt.gov.br Muito obrigado pelas informações, portanto, está aí os detalhes para essa carteira que identifica e garante, lógico, acessibilidade, respeito e apoio à pessoa com espectro autista. Nas imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Mato Grosso